Olá amigos conhecidos e haters, oi Meu nome é Moogles, meus amigos me chamam de Moogles, então você pode me chamar de Moogles Ah, roubei a tua piada Marcelinho, é Eu tô querendo fazer uma coisa que um tempo queria fazer, como eu sou gordo Eu queria ensinar vocês a fazer gordice Eu tentei cozinhar, não deu certo porque a lente embaçou E aí então eu resolvi fazer uma coisa que não tem possibilidade de embaçar a lente Doce Hoje eu tô consistente aqui, pode falar teu nome? Carol A Carol tá me ajudando Então eu vou fazer mousse de maracujá, que é uma coisa que eu gosto muito Vai precisar de creme de leite, leite condensado e suco concentrado Particularmente tem uma marca que é melhor, tá aparecendo até Porque ela é mais concentrada e se usar outra medida fica estranho Tem marcas que ficam diferentes o resultado No caso, seria melhor que uma batedeira Só que eu vou fazer com liquidificador Porque a pessoa com quem eu perguntei a minha tia Ela falou que ficaria melhor com liquidificador Então tá aqui É daqueles que quando tu aperta o botão, limpa e tal Esses multicreams e tal Então beleza, tá? As medidas são bem tranquilas, não existe nada demais A única coisa que eu diria é Tá, já que se tu for menor de idade, sei lá, tiver 12 anos Não vai fazer isso aí sozinho sem ajudar teu pai, tá? Agora se tu for maior do que isso, já sabe até cozinhar ovo De boa Toca a ficha Pra fazer isso aqui, o que que é? Tu vai colocar a caixa inteira de creme de leite e a caixa inteira de leite condensado Só que a medida que me explicaram e que o resultado dá certo Na parte de leite, na parte de suco, tu vai usar uma caixinha e meia depois que tu for botar o suco Então vamos lá Vamos ver se eu não faço bobagem Já fiz bobagem Consegui melar toda a tesoura Ai Rafael, tinha que ser Eu ia lamber, mas ia ficar estranho Pega essa frase sem contexto Fica muito pior Não põe fora a lata antes da caixa inteira Não, é, a medida, né? Por que que eu resolvi fazer mousse de maracujá, cara? Porque a gente tá com vontade de comer doce fazendo um bom tempo A gente comeu um chocolate, mas não valeu a pena Mousse de maracujá é bom Na verdade não tem um motivo por ser mousse de maracujá É, porque mousse de maracujá foi que bateu a vontade com o colo É porque é fácil de fazer E é barato também Cara, tipo Eu não tinha que tirar o negócio que sai do soro É, vai assim mesmo Eu acho que eu tinha que tirar o soro Não dá nada A gente vai morrer, cara Morrer, nada A gente vai morrer por intoxicação por causa do soro Saber que dá pra comer o soro É, dá, dá pra comer uma vez Tipo cogumelo, tu pode comer Oh, da onde? Quem é que te falou isso? Cogumelo venenoso, você pode comer uma vez apenas Hummm Agora não entendi porque eles me falaram servir Pra aproveitar todo o leite condensado que fica Entendeu? Por isso que tu usa a medida do leite condensado Pra poder aproveitar todo o leite condensado que ficou aqui ainda Ele vem junto com Será que dá pra raspar esse latinho aí? Já tá querendo raspar Pô, dessa hora que tu abriu Dessa hora que tu comprou no supermercado Ó, depois tu pega ainda Acabou Ainda mais com maracujá, né? Maracujá? É muito bom Maracujá tem gosto de infância Ai, não sei, mas eu gosto de maracujá E nem nada pra isso Ok, parece que deu certo Parece legítimo Parece legítimo Pô, será que coloca aqui? Ah, põe Vai ficar bonito Só damos enxaguar Tá né, tem que enxaguar Senão tu não vai ser pouco pra caramba De botar no negócio que tá no teu armário faz uns 3 meses, né? O cheiro tá muito bom Dá vontade de comer já Ó, que bonito O cara rende muito Eu pensava que ele rendia tanto Mas rende demais E o cheiro é muito bom E o gosto vai ser também Tu não vai saber Como assim? Não vai comer Como? Viu que faço? E foi tudo praticamente Facinho então Ahn... Bom, não preciso explicar de novo, né? Porque eu não lembro que eu fiz Ahn... É isso aí Nada demais o vídeo Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer Alguma coisa que... De comida que eu gosto muito de comer E sou gordão Ahn... Então, fala aquela coisa tipo Normal de vlogger, né? Que eu tenho feito com frequência Se inscreve aqui em cima Ahn... Dá o joinha aqui embaixo Se tu fez, gostou Favorita o vídeo E passa pros teus amigos E fala Pô, olha só que legal É muito mais simples do que eu imaginava E vê esses dois vídeos aqui também Tá? Me ajuda bastante E divulga mais esses vídeos aí Sei lá Eu não sou nenhum Marcelinho da vida Nenhum nhoque Fazendo dicas de sexo louco Ou sei lá Um pincisqueira Mas eu tô tentando aí Certo? Agora eu vou comer esse negócio Ó, a gente também fez panichos Tchau Tchau Tchau